Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que sim! Começamos mais uma ação aqui no canal e dessa vez vai ser um iPhone 14 Pro Max lacrado para vocês ou R$4.000 no Pix e você também vai levar uma camisa do canal 4 cilindros e um boné. O segundo ganhador vai ser quem comprar mais número, vai ganhar R$300 no Pix, uma camisa e um boné. E o terceiro ganhador vai levar R$200 no Pix, mais um boné e uma camisa. Espero que vocês gostem, dá uma moral aí, já separa seu número, o link está aí nos comentários, beleza? Tamo junto, boa sorte a todos e bora para o vídeo! E aí felas, como vocês estão? Tudo tranquilo? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos, meu nome é Fernando. Hoje é sabadão, dia de vídeo top! Vou ver se eu passo nas lojas da rádio para vocês, filmar os lançamentos, o que tem de novidade, beleza? Espero que vocês gostem dos vídeos, lembrando vocês aí que está rolando uma rifa de um iPhone 14 Pro Max ou R$4.000 no Pix, beleza? E também o ganhador vai levar uma camisa do YouTube, do meu canal e um boné. Segundo prêmio, para o maior comprador, vai levar R$300 no Pix, um boné e uma camisa. Terceiro lugar, para o maior comprador, R$200 no Pix, uma camisa e um boné. A rifa é apenas R$0,30. E é isso aí, vamos meter marcha e vamos finalizar ela logo, beleza? O link está aí nos comentários e no Instagram também. Meu Instagram é Fernando Quatro Cilindros na Estrada. Fechou, felas? Tamo junto, acompanha o vídeozão aí e bora! Vamo que vamo! No 32 graus, uma hora dessa. Nove e pouca da manhã. Você tá doido, esse calor tá muito monstro. Eu tenho que parar no posto ali, pôr gasolina, reservona. E aí? E aí? Cê tá doido? O babuio é doido demais Chama Cê tá doido demais 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 Chegamos Oi, tudo bem? Cê põe 50 pra mim De comum Uh-huh Cê tá doido demais 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 Daqui a pouco a gente volta Felas Bora Felas Daqui a pouco a gente volta A trancha começou daquele jeito hein Nu Foda de pegar o trancha, é um calorão Ainda bem que eu tô de segunda pele aqui, se não eu tava ferrado Ia ficar tricolor E aí 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 Nossa Senhora Nodazinho de sessenta E aí É isso aí cachorro doido Nó velho Tô ansioso pra Z25 Viu No Track Day monstro Você é doido demais E aí 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 Rapaziada Pra o vídeo não ficar muito longo Eu vou finalizar esse vídeo aqui Beleza Espero que vocês tenham gostado do rolê Vai acompanhando os próximos vídeos E mais uma vez Não esqueça da rifa Beleza Tamo junto Felas A nóis